Eu senti quando eu conversei com a coordenadora pedagógica e com as professoras que minha filha não ia ser um boleto correndo no pátio. Foi assim que começou a nossa história com o Tablo, que a gente é bem feliz, inclusive. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin e está começando mais um TabloCast, o videocast oficial do Colégio Tablo. A nossa convidada de hoje é a Tiziane Reis, mãe de uma aluna do Fundamental 1. Bom, eu sou a Tiziane Reis, sou aqui de Itaubaté e minha filha está no terceiro ano C com a professora Adriana aqui no Tablo. E, Tiziane, como que começou a história de vocês com o Colégio Tablo? É engraçado que de todas as escolas daqui de Itaubaté, a única que eu não sabia que tinha ensino infantil era o Tablo. Eu conheço o Tablo por ser uma escola de ensino técnico. Eu não imaginava que tinha ensino infantil ou ensino fundamental, eu não imaginava. Um dia, passando para ir para o meu trabalho na frente, li ensino fundamental, ensino médio. E eu estava visitando escolas, assim, eu visitava, visitava, visitava e nenhuma me despertava aquele querer. Nenhuma. Daí eu falei, ah, vou dar uma chance, vou ali conhecer pertinho do meu trabalho. Poxa, eu vou. Liguei, falei com a... na época a moça chamava Jennifer. Falei com ela, ela falou, pode vir a hora que você quiser. Isso já foi um ponto positivo para mim enorme, porque todo lugar que você liga, eles querem agendar uma hora. Quando agendam uma hora, é porque quer organizar o lugar para você chegar. E não marcaram a hora. Falei, vem aqui a hora que você quiser. E eu vim no fim da tarde, todo mundo cansado já para pegar o lugar como estava. E eu cheguei no dia, quando eu atravessei esse túnel que vocês têm aqui, que vai para o infantil, eu falei, caramba, que lugar, que máximo. Sentei para conhecer um pouco mais sobre o ensino. O ensino atendia tudo o que eu queria. E as aulas extras. O que vocês oferecem a mais do que o ensino. Foi, para mim, foi ali que... Eu falei, nossa, é o tablo. Trouxe minha filha e quando minha filha atravessou aquele túnel, ela falou, mamãe, eu vou estudar aqui. E foi assim que começou a nossa história com o tablo, que a gente é bem feliz, inclusive. E quais foram aqueles motivos principais que você olhou e falou, meu Deus, é por isso que eu preciso ficar nessa escola? Eu senti, quando eu conversei com a coordenadora pedagógica e com as professoras, que minha filha não ia ser um boleto correndo no pátio. Então, quando eu percebi isso, que minha filha ia ser um ser humano, que ia tratar ela como um ser humano, eu falei, poxa, é aqui. É aqui que eu tenho que estar. E a gente sabe que um fator muito importante também para os pais, naquela hora de decidir a escola que o filho vai entrar, é a comunicação entre a escola e a família. Como que você se sente sobre isso? Olha, eu acho o tablo a escola mais transparente que minha filha já passou. É uma transparência na hora de conversar sobre negócios, que daí, quando eu falo negócios, é a secretaria, é o valor que a gente vai pagar, é o boleto. É extremamente transparente com todos os valores. Seja ele do material, seja ele da mensal. E a comunicação, escola, professora, parte pedagógica com a gente, é fantástico, aplicativo, tem tudo que a gente precisa. Os professores estão aqui o tempo todo querendo falar com a gente e a gente é suspeito para falar dos meninos do portão. O Clebinho, o Tio Rafa, as meninas que ficam lá, que dão todo esse amparo para a gente também nessa comunicação. Além de trazer toda a segurança que a gente precisa. Poxa, quantas vezes eu já vi o Clebinho, o Rafa ensopados para a criança não pegar uma chuva. E atendendo a gente, sabe quem somos? Pelo nome, pela placa do carro. Eles sabem a placa do meu carro e eu não sei. Então, essa comunicação, a escola é muito próxima. É como se fosse realmente a casa da minha filha. Eu não sinto a escola como a escola. Minha filha vai lá para aprender, não é a extensão da minha casa. Então, isso é parte da transparência que vocês têm conosco, que somos pais. E como que a escola ajudou a desenvolver as habilidades que ela tem hoje? Olha, eu acho o Tablou uma escola inteira. A gente tem aqui um excelente ensino, que minha filha, poxa, lê, escreve, tem habilidades com matemática. Poxa, é incrível. Beleza. Mas também a parte do ser humano. Ela teve no primeiro ano, como a gente mudou de cidade, mudou de escola, ela teve no primeiro ano um pouco de dificuldade para entrosamento com os amiguinhos. E teve, sim, alguns probleminhas de relacionamento com amiguinhos. Eu, como mãe, não soube instruir da forma correta. Como que a gente instruiu? Se afasta, não fica perto. E a Vânia tomou conta disso, junto com a professora, que era a professora Aline na época, tomou conta disso de uma forma que eu não tomaria. Eu não sei. A gente não tem esse conhecimento. Elas cercaram de muito carinho, cercaram de muito entendimento, cercaram de muita conversa e eles são amigos. Então, é fantástico isso, porque a gente, como mãe, a gente já fala, não, se afasta, não fica perto, vai ser bobona. E não, eles cercam de tanta conversa que a criança tem mais inteligência emocional do que a gente, que tem 36 anos na cara. É muito engraçado e muito gratificante para a gente. E o que ela mais gosta aqui no colégio? Ter algum evento, alguma atividade favorita? Olha, ela gosta muito das aulas extras. Mas ela se identifica bastante com o judô. Lá em casa, a gente luta desde sempre, frequenta o tatame. Então, ter isso na escola é uma extensão da nossa casa. Realmente. E, assim, o que a mãe mais gosta? Eu amo o tabludense. Eu amo o tabludense. Eu acho lindo esse evento no final do ano. Acho tão completo. Emociona quando a gente vê que o ano acabou e nosso filho está lá, aprendeu mais coisas. A gente está não só pedagógico, não só de conhecimento, mas conhecimento humano, conhecimento cultural. Então, é isso que eu gosto bastante. Ela gosta do judô, mas eu gosto bastante da dança, viu? Bom, e para a gente finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem para aqueles pais que estão nesse processo de procurar uma escola para o filho. A gente sabe que essa parte é uma parte muito difícil para os pais. Então, se você quiser deixar uma mensagem para eles. Olha, para você que é pai, para você que é mãe, como eu, que um dia eu também já estive procurando e uma surpresa boa aconteceu comigo, que eu conheci aqui. Eu convido você para vir conhecer o tablou. Dá um botinho de confiança, vem aqui, conversa com as meninas, conhece as pros que são o máximo, conhece as coordenadoras pedagógicas e venha conhecer o espaço, venha conhecer o cuidado. Se você, como eu, se preocupa se seu filho vai ser um ser humano ou um boletão, o tablou é o lugar para você, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Ciciane, por compartilhar toda essa sua experiência e dando a Beatriz também com a gente. E espero que você tenha gostado desse papo. Eu amei estar aqui hoje, foi uma honra você ter me chamado. Muito obrigada, muito obrigada ao espaço que vocês me deram para compartilhar isso com outros tantos pais. E muito obrigada ao tablou por todo o cuidado com a minha pequena. Muito obrigada a você também que está assistindo. E se você gostou, não deixe de conferir o próximo episódio do Tablo Cash. Tchau, tchau! Tchau, tchau!